E aí gente, eu sou Luiz, eu sou Jéssica, e a gente somos o canal Loi Play Play, e a gente tá fazendo esse vídeo que é Jogando e Respondendo 2, que é pra gente fazer umas explicações aqui que vai acontecer no canal, beleza? Enquanto a Jéssica joga, eu vou falando umas coisas e ela também. Então pessoal, a gente, num momento no canal, a gente tá postando um pouco de tudo, tudo. Vlog, receita, tags, a gente quer postar um pouco de tudo, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo, tudo, tudo. Você tem alguma sugestão? Não, sinceramente, tudo, porque tipo, fofoca a gente tava falando, né? É. E a gente pretende fazer, depois que o nosso neném nascer, algo, dicas, né? Falando um pouco da nossa experiência, como tá sendo, que a gente é o primeiro filho. É, e quem quiser, ó, pode fazer hashtag coisas da mamãe. A Jéssica vai fazer vídeos, ó. Fazer resenha de fralda, porque é super empurrada. Porque o que que a gente tá querendo passar nesse vídeo, é que tipo, a gente vai ficar um pouco ausente do canal, por meio do nosso bebê. Isso aí. Então, a gente quer que tipo, vocês entendam, a gente quer meio que postar um vídeo por mês. No máximo, por semana. A gente vai tentar postar do jeito que a gente posta, a gente vai ver como vai ficar a rotina. é isso. Porque se a gente for inventar de postar vídeo toda hora, vai ficar de passiva. Oi. Oi, tira. 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 Cuidado. Ô, meu Deus. 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 Vai ser assim se a gente tentar postar toda hora. Então, por isso que a gente tá fazendo esse vídeo. é mais pra explicar porque a gente vai ficar ausente, o que que a gente vai passar no canal. No caso... E se a gente ficar ausente, né? A gente vai tentar não ficar, mas se a gente vai... Tentar não ficar. É. Não ficar ausente. Ah, entendi. Mas se a gente ficar... Olha só dois, ó. Isso aqui é uma luz, ó. 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 A gente adora essa luz azul. Vai, vai. Vai, meu amor. Fala das metas. Coruja. Então, as nossas metas pra esse ano. A gente quer atingir entre 500 e mil inscritos. Porque a gente tá... É porque a gente não sabe como vai ficar a rotina. É isso. A gente quer bem mais que isso. É o que nem todo canal quer. Só que a gente tem... Se você ver como a gente tava postando nos últimos vídeos, a gente tava postando um cada semana. Eu não sei se a gente vai conseguir postar toda semana. Entendeu o caso disso aqui, ó. Entendeu o caso disso aqui, ó. Criamos, já criamos. Ignorem o barulho lá fora. Ignorem o barulho aqui, ó. Olha os cachorros. Tiram os cachorros. Não, 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 não. Podia ser os cachorros do Farrak, ué, mas não é. Ai, gente gritando, né? Mas é... Sabe, né? Pessoal, tem que passar o meu... Tô na caninha. Tira. Meu Deus. Pessoal, não para de falar, gente. Tira. 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 Meu Deus. Júlio, meu Deus. Só não macha as leves. Eita. Eita. Criança. Matou a criança. Pode acontecer isso também. Coisa normal. Já mata a criança, né? Vamos para o gelo para matar uns... Os mamute. Os mamute. Os mamute. É isso, pessoal. No vídeo... É isso. A gente vai tentar... Tentar. nossas metas a rotina o máximo possível pra gente não abandonar o canal que a gente não abandonar a gente só tá fazendo esse vídeo pra tentar tirar vocês alerta que a gente vai continuar tentando postar diariamente que a gente está fazendo só que realmente não geralmente tipo não falam todo mês todo mês toda semana toda semana tem alguma coisa mas pra isso meu bem que o que você vai fazer com o mamute? eu vou matar o mamute que legal não pode ver o bicha ruim ó coisa boa então gente agora a gente vai terminar o vídeo com o mamute pegando fogo é isso pessoal o vídeo foi mais pra explicar a nossa ausência as metas e o que a gente quer passar no canal e é isso se inscreve deixa o like e compartilha que é muito importante beijinhos e tchau